Então, vamos lá, galerinha, começando na salinha de história, não ficou nenhum dever para trás de história, porque na última semana de aula, na última aula de história, a tia passou o trabalhinho de história, que a tia já recebeu de alguns aluninhos. Já recebi o trabalhinho de português também, que o último dia foi sexta-feira, né? E aí, começamos a nossa aulinha de história para aquecer a nossa tarde. A tia está entrando com o livro, tá? Por isso que a tia está quietinha, está colocando o livro para vocês. A gente vai falar hoje sobre a história. Vamos lá, chegou. As primeiras páginas a gente coloca dois, que aí fica melhor para a gente ver, né? Boa tarde! Bom, vou colocar o livro, tá, gente? Primeiro eu vou botar aqui no chat qual página a gente vai começar hoje. Tia, e a agenda? Daqui a pouquinho a tia coloca, tá? Vou colocar agora não. Porque tem muitos coleguinhas entrando aí, por isso que às vezes a tia fica aqui paradinha, que eu estou permitindo a entrada dos nossos coleguinhas. Mas vamos começar aí. Livro de história, página 256. Boa tarde, querida. Coisa bela, boa tarde, querida. Ok, então vamos lá. Entrou aí para vocês. Então, gente, hoje a gente começa um novo capítulo, tá? Que é capítulo 6, Trabalho e Trabalhadores nos Dias de Hoje. Está mostrando aí um monte de pessoas. Se tiver pequenininha, tia, para vocês, acompanhem com o livrinho de vocês, tá bom? Aqui, ó, nós temos aí, e a tia vai ler esse pedacinho amarelo aqui, tá bom? Para vocês, ó. Atualmente, os trabalhadores têm direitos garantidos por ler. Oi, Isabela. Oi, Isabela, fala. Antes que a tia comece a ler, meu amor. Eu vou no banheiro, tá? Rapidinho. Tá, mas olha só, quando for no banheiro, não precisa pedir a tia, tá bom? Tá bom. Atualmente, os trabalhadores têm direitos garantidos por lei, tá? Esses direitos foram conquistados por meio de muita luta de pessoas ao longo da história, tá? Assim, é muito importante que os trabalhadores se mantenham unidos para defender esses direitos e fazer que eles sejam respeitados. Bom, é isso que a gente vai estudar nesses capítulos, tá? Como começou essas manifestações, qual é a lei que garante esses direitos para os trabalhadores, e citar alguns direitos, tá? Durante esse capítulo que o trabalhador tem, tá? E aí a gente vai falar, ó. Vocês estão vendo essa imagem que está aí no livro? Página 256, que está chegando agora. Então, olha só. O que vocês estão vendo nessa figura aí dessa página? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Uma manifestação, muitas pessoas. Elas estão usando o quê, gente? Elas estão andando na rua, mas estão usando o quê? Para reivindicar. Hã? Para as faixas, né? Não é isso? Mas pelas as figuras... Oi, Ana Beatriz. Gente, pelas fotos que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo pessoas, cartazes, manifestação, mas o que eles estão se manifestando para quê, gente? Qual é o tipo de manifestação que vocês estão vendo aí? A greve? 256 e 557. Que tipo de manifestação que vocês estão vendo aí? A greve. Isso. Vocês sabem me dizer que tipo de trabalhadores estão reivindicando aí nessa manifestação? Professores. Professores. Mas o que eles estão manifestando? Uma condição melhor de trabalho. Uma condição melhor de trabalho, né, gente? Ah, condição de trabalho. Muito bem, galera. Então, é isso aí que está iniciando o nosso capítulo hoje, sobre esse trabalho que eles estão reivindicando, sobre esses trabalhadores, né, desculpa, os direitos que esses trabalhadores conquistaram durante todos esses anos e continuam na luta aí, para que não percam esses direitos, né, que já são direitos por lei, né, e a gente passa para a página 258. A tia também vai passar no livro para a 258. Vocês estão vendo aí? Estão, galerinha? Sim. Ok, então a gente começa a colocar em aula a nossa data de hoje, em aula 31 do 8, dando tchau aí ao mês de agosto, amanhã a gente já vem para a aulinha já dentro do mês de setembro. E hoje a gente termina com o mês de agosto. Né? Não é isso? É, é isso aí. Deixa eu ver. Estou confirmando. É isso mesmo. E aí, galerinha? Olha só aí, ó. Os trabalhadores e seus direitos. Bruninha, você pode ler o título e o primeiro parágrafo, por favor? Hein? Bruna? 258, 258. É, Andrei. Oi. Oi, meu amor. Você pode ler o título e o primeiro parágrafo, Patia? Sim. Os trabalhadores e seus direitos. Atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança e em um ambiente adequado, que não compromete sua saúde. além de ter vários direitos garantidos. Isso, gente. O que a gente falou lá naquela apresentação? Oi. Desculpa, não sei respondida, porque eu tinha ido no banheiro. Ok, meu amor. Página 258. Tá? Então, o que a gente estava falando naquela página de apresentação é que muitos trabalhadores podem desempenhar atividades com segurança hoje em dia, em ambientes adequados, né? Que não comprometa a saúde deles, porque tem os seus direitos garantidos. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Tudo bem? Sim. Rágio na 258, tá? Isabela de Araújo, tá por aí? Isabela de Araújo. Só um minutinho, Maria Eduarda, só quem a tia pedir, ok? Tem muitos amiguinhos que não leram semana passada, então a tia vai... Isabela de Araújo. Tô aqui. Oi, Isabela. Faz, por favor, pra tia, aqui, ó, pra gente. Lê esse parágrafozinho aqui, por favor. Tá bom. Bom, mas para que isso acontece, foram necessárias... Acontecesse, acontecesse... Espera, mas... Acontecesse... Foram necessárias muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Observe a fotografia a seguir. Isso, galerinha. Vocês estão vendo essa foto que tá aí, a figura no nosso livrinho? Olha aí, isso aí é um tipo de manifestação. No passado, o cotidiano da maioria dos trabalhadores eram muito precários, pois trabalhavam longas jornadas por muitas horas, sem condições nenhuma de segurança e de higiene, tá? Além de receber baixíssimos salários, porque eles não tinham leis, não tinham leis a favor deles, né, gente? Para tentar mudar essa situação, eles se uniram e lutaram para conquistar direitos que garantissem uma vida melhor pra eles, tá, gente? Assim, olha, trabalhadores acima aí, uma figura de uns trabalhadores na cidade de São Paulo. Então, desde muito tempo atrás, eles já lutavam pelos direitos deles, né? Então, de tantas lutas, assim, de tantas manifestações, eles conseguiram, tá? E aí vocês me falam aí que elementos na fotografia indicam que retratam uma manifestação. Por que que isso é uma manifestação? Por que que vocês chegaram à conclusão... Por que que vocês chegaram à conclusão que era uma manifestação? O que que vocês estão vendo na foto que indica que é uma manifestação? Várias pessoas, né? Aquela aglomeração de pessoas, né? Tem pessoas fazendo discurso? Sim. Sim, tá, ela tá fazendo discurso, até pra organizar a manifestação, né, gente? E olha só, na opinião de vocês, qual foi a contribuição de iniciativas com essa, como essa aí, com essa manifestação, para os trabalhadores de hoje em dia, para a atualidade? O que que vocês acham que ajudou, né, essas manifestações que começaram há muitos anos atrás? O que que ajudou para os trabalhadores de hoje em dia? Lembra que a tia falou que antigamente não tinha leis, né? Eles viviam uma situação precária, não é isso? Né? Sem higiene, salários baixos, antigamente. Aí, com essas lutas deles, essas manifestações, eles conseguiram, né? Leis que favorecessem, né, o trabalho deles. E aí, hoje em dia, o que que acontece? As pessoas que arranjam emprego hoje em dia já sabem que tem essas leis a favor deles, né? Depois de muita luta das pessoas do passado, hoje a gente já consegue, né, ter essas leis a nosso favor. Então, muitos direitos trabalhistas, gente, olha aqui, ó, tá escrito aqui embaixo, que existem na atualidade, foram conquistados, principalmente, por causa dessas mobilizações, como estão na figura, como a tia falou. Muitas leis foram, né, conseguidas, conquistadas, devido a essas manifestações no passado. Entendeu, gente? Estão entendendo? Essas leis a gente vai estudar um pouquinho mais na frente agora. A princípio, a gente está falando que existiam manifestações antigamente que levaram as pessoas a conquistar leis que ajudassem elas, né, no trabalho. E aí a gente fala, uma das... Deixa eu te passar lá. Uma das coisas que o trabalhador conquistou foi essa carteira de trabalho aí, galerinha. Esse é um modelinho de carteira de trabalho, onde todos os trabalhadores que trabalham em um determinado lugar com carteira assinada, eles usam esse documento aí para registrar todo o seu histórico do trabalho, que dia que ele entra, que dia, né, o que ele vai fazer, qual o seu cargo, qual é a empresa que empregou a pessoa. Por exemplo, nós estamos falando aí da Georgia Martins. Então, com a empresa, o empregador que contratou ela, entendeu? Onde fica o endereço, quanto ela vai receber e que dia que ela começou um trabalho, que a gente chama de data de admissão. O dia que a pessoa começa a trabalhar em um determinado lugar. E aí vocês vão me dizer, olha aqui, até peguei a minha, olha, gente, eu também tenho, olha, todo mundo que trabalha tem uma carteira de trabalho, olha, onde está registrado todo o histórico. dos trabalhos que a gente... Chegou a página. Página 259. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem direito a uma carteira de trabalho, com todo o nosso histórico de trabalho registrado. Entendeu, galerinha? E aí, me diz aí, vocês olhando essa figura da carteira de trabalho aí, qual é o cargo dessa menina aí, Georgia? Qual é o cargo que ela está ocupando? Vendedora. Vendedora. Qual é o nome do empregador? O empregador é aquela empresa que está contratando a Georgia. Center Moda Confecções. Isso, Center Moda Confecções. Muito bem. Aí, gente, olha só aí, o que você sabe sobre a importância da carteira de trabalho? Olha, a tia já falou. Quem que lembra? Por que a gente precisa ter a carteira de trabalho? O trabalhador? Para a gente saber... Que dia que a gente... Quando a gente precisa... Fala um de cada vez, porque duas eu já não consigo. Fala primeiro Maria Eduarda Dias, depois Bruninha, e depois os demais que tentaram falar aí, mas não conseguiram. Quando você é empregada, você tem que ter trabalho em algum lugar, você tem que mostrar para o dono o trabalho. Para registrar, né? Todo o trabalho dele, o cargo, tudo direitinho, né? Bruninha. Eu entendi, não entendi, não, senhor. Na verdade, é assim, quando você estiver sem trabalho, assim, você quiser algum, aí você vai na loja que você quer, aí mostra a carteira de trabalho. Ah, isso aí, velho. Está escrito. Diz que você vai sair. Isso aí, galerinha. E aí, ó, bem embaixo aí, ó, da carteira de trabalho, está escrito aí, de acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar em determinado lugar, deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho. Esse documento que a gente apresentou aqui em cima. sabe? Eles são obrigados a ser registrados, tá? Esse documento aí foi criado no ano de 1943 por Gertúlio Vargas, presidente do Brasil na época e garantiu diversos direitos aos trabalhadores. Entendeu? Inclusive aí, ó, a nossa carteira de trabalho, que em breve vocês também terão, né, gente? Rapidinho, né? Deixa eu demorar mais um pouquinho, né, Zé? Página agora, 260, João. Indo para a página 260, a gente fala um pouquinho de nada, assim, bem pouquinho, sobre a CLT. Tia, o que que significa CLT? Presta atenção, hein, galerinha? Carteira de trabalho foi instituída por meio de um conjunto de leis trabalhistas, conjuntos de leis trabalhistas, que são chamados de consolidação das leis do trabalho. O que que é? Qual é a sigla da consolidação das leis do trabalho? CLT. E o que significa essa consolidação das leis do trabalho? Conjunto de leis trabalhistas, tá? Podem sublinhar aí. Tia, pode tomar o texto? Pode. Oi, Maria Gabriela. Tudo bem? Tia, tá na página 260, tá? E aí, gente, olha aqui, além da criação desse documento, da carteira do trabalho, a CLT também garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores. Tem aí embaixo alguns exemplos desses direitos, tá, gente? Olha aí, ó. A jornada de trabalho, que lembra que a gente falou na página 258, que eles tinham uma jornada, eles trabalhavam uma longa jornada, as leis especificaram as jornadas de trabalho de oito horas diárias, oito horas por dia. Férias anuais remuneradas. Vocês lembram o que que significa remuneradas, gente? A gente já estudou isso. Bem, gente, remunerada, remuneração. Pagas. Eu não lembro, não. Eu não lembro, não. A gente já estudou isso, sim. Estudamos sobre remuneração. Nós estudamos dois tipos de remuneração. Lembram quais foram? Sim. Quais foram? Eu não lembro muito bem, Tia, mas eu lembro sim. Mensal e diário. Exatamente, a mensal e a por hora trabalhada. Não foi isso? Sim. Isso. E aí, a gente tem direito a férias anuais remuneradas, salário mínimo, pagamento de horas extras. Eu tenho oito horas diárias que eu tenho que cumprir. Se eu ultrapassar minhas oito horas diárias, a gente já chama de hora extra. Então, são feitos os pagamentos em cima das horas que passaram do nosso horário. Descanso semanal remunerado e licença maternidade. Lembra quando mamãe, quando as pessoas ficam grávidas, após ela ter o neném, ela tem aquele período para ficar em casa. A gente chama de licença maternidade. Aqui, o nosso amiguinho aqui. Os direitos instituídos pela CLT são garantidos a todos os trabalhadores registrados desde a época que começou essas manifestações, como está na página de 258, até os dias atuais, galerinha. E olha aí essa parte aí. João Otávio, lê para ti essa parte. Justiça social. A justiça social pode ser conquistada por meio da mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. Seus direitos. Olha só, o ponto final aí. Seus direitos. É importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida das pessoas, das pessoas favorecidas, promovendo uma igualdade de oportunidades. O certo é isso, né, gente? Que os governantes façam o melhor para o seu povo, para as pessoas, ter iniciativas de melhorar a vida das pessoas. O certo era fazer isso, né, gente? E aí, minha amiga Maria Eduarda Nascimento vai ler esse pedacinho aqui para a tia. A união é a cooperação entre trabalhadores foram fundamentais para que eles conquistassem direitos ao longo de dois anos. Juntos, os trabalhadores têm mais força para reivindicar... 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 Transformações que contribuam para que alcancem melhores condições de vida. Isso aí. Para que eles pudessem ter feito isso tudo, gente, tinha que ter a união e a cooperação entre eles, trabalhadores, porque juntos eles conseguiram. A força, né, da união deles ali de reivindicar, se manifestar, que eles conseguiram. Entendeu? É isso que estava falando ali. A união e a cooperação fizeram que eles conquistassem esses direitos aos longos dos anos. Tá? Página 261, nós temos uma tarefinha aí que, é claro, a gente vai fazer agora. Número 1, letra A e letra B. letra B, tá ok? Número 2, não tem como, infelizmente, a gente fazer no nosso momento atual. Ok? E aí a Tia vai fazer a chamada. E já, já, vou colocar a agenda. Não tenha pressa. Aimea. Presente. Ana Beatriz Maciel. Presente. Ana Beatriz Dias. Presente. Tá todo mundo fazendo o dever. Ô, Tia, você pode ligar o meu telefone que eu não tô conseguindo? Sim. Sim. Tia. Tia, página 261. Tia, página 261. Só 261, tá? Andrei. Quais a presença? Arthur. Arthur. Bernardo. Ok, Bernardo. Bruninha. Presente, Tia. Caio. Presente. Daniel. Presente. Davi. Davi. Davi, você tá aí? Porque você foi o primeiro hoje a me dar aquele bom dia. Boa tarde. Caprichado. Enzo. Fábio. Boa tarde, Tia. Porque o meu tinha travado. Eu não consegui mexer. Eu sei, meu amorzinho. Pois é. Ingrid. 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 Presente, Tia. Eu me travou aqui. Isabela de Araújo. Boa tarde, Tia. Oi. Oi, Tia. Tô aqui. Isabela Monteiro. João Gabriel. Presente. João Miguel. Presente. João Otávio. Tia, que vai de manhã. João Vitor. Camille. Boa tarde. Kevin. Kiara. Luiz Gustavo. Sim, 261. Luiz. 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 Luiz, você estava aí. Tia. Saiu. Só um minutinho, Emí. Maria Eduarda Dias. Presente, Tia. Maria Eduarda do Nascimento. Presente, Tia. Maria Eduarda Souza. Presente, Tia. Maria Gabriela. Miguel Cardoso. Presente. Miguel Fogageiro. Presente. Pedro. Pedro. Rafaela. Presente. Roberta. 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 Tinha entrado, acho que ela não caiu. Samuel. Presente. Tiago. Tiagão. Presente. Ah, saber se estava aí. Você foi a primeira a entrar hoje. Beatriz Soares. Aimee, foi você que me perguntou sobre o desenho, sobre o desenho da material reciclável? Sim. Então, esse desenho foi durante a aula semana passada, que a gente acabou o nosso conteúdo do livrinho e eu tinha pedido um desenho que vocês fizessem utilizando material reciclável. Se você quiser mandar uma foto para a tia, não tem problema, para a tia ver o que você fez. Tá? Mas a gente fez a apresentação semana passada mesmo. Tá bom. Tá? Galerinha, volta a falar sobre os trabalhinhos, tá? Quem não entregou os trabalhinhos ainda, vamos tentar fazer uma forcinha aí para a gente entregar. Não precisa gastar dinheiro com material, faça com o que vocês têm em casa. Tá bom? O importante é vocês fazerem trabalhinho para ajudar na notinha de vocês. Tá? Porque se precisar de nota, a gente tem os trabalhinhos. Ok? Tia, eu já terminei a página 261. Sim. Já já a gente vai ver, rapidinho. Agenda, colocando no chat. Espera aí, gente. Que a agenda sumiu. Pronto. 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 Calma aí, gente. Agenda. Pera aí. Vamos fazer um dvzinha aí que a tia vai ver o que está acontecendo no arquivo que ele não está deixando. Tia, acabei. Acabou, meu amor? Já, já. 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 Todo mundo já acabou o dvzinha? Tem gente fazendo ainda? Eu já acabei. Vou fazer. Ok. 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 Gente, importante também saber que a agenda é importante, tá, gente? É um documento nosso. Por que, tia, que é um documento? Porque registra o que a gente vai fazer, entendeu? O que a gente pede, o que vocês vão fazer. Entendeu? Não deixa de ser um documento. Já coloquei a agenda lá no chat. Não esqueçam de fazer agenda. Todo mundo já viu a agenda? Ó, gente, hoje não vai ter muitas vezes a agenda, hein? Que a tia Tati vai sair na hora do recreio. Não volta mais. Tá? Então, copiei a agenda agora. Tia, essa foi a primeira ou a segunda? Mas pode fazer na primeira, né, Aimee? Não conte com a segunda. Tô vendo gente aí que nem tá ligando pra agenda. No dia 31 do 8, 31 de agosto, agendinha. Oi, oi, Rafa. Tia. Você pode botar a agenda de novo, que eu saí sem querer. Pronto. Obrigada. Oi, tia. Oi, Isabela. Eu botei só... Eu botei só em casa. Está, Maria Gabriela? Quando é? Tá. Outubro, tá pertinho. Vamos corrigir o dever, gente? Podemos? Peraí, tia, que eu tô copiando a agenda. Vamos lá, galerinha. A gente tem mais uma atividade ainda que a tia tem que dar até o nosso horário. Lembra que a tia falou, né, que o nosso horário e o nosso tempinho virtual não é a mesma coisa que o tempinho presencial. Vamos lá. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Artigo 13. Tá? Lê pra tia Samuel. Artigo 13. Lê pra tia. A carteira de trabalho é obrigatória para o exército de qualquer empresa. Show, muito bom. Não, não, o próximo... Pode ler, Samuel. Quer? Lê tudo, então. Não, 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 deixa a outra menina ali agora, Samuel. Aimee, por favor. Artigo 76. Tá, tia. Salário mínimo é pago diretamente pelo empregador, a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Isso, agora vocês vão me dizer, meu amigo Davi, qual é o assunto tratado no texto acima? Vamos ver se todo mundo consegue responder direitinho? Qual é o assunto tratado no texto acima, galerinha? Mês do trabalho, carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Não, está falando da carteira de trabalho, mas não é sobre a carteira de trabalho. Aliás, fala sobre a carteira de trabalho, mas está falando sobre os artigos ali. O que significa esses artigos? O que que os trabalhadores conseguiram? Falaram aí, gente. Duas ou três pessoas falaram. Leis de trabalho. Leis de trabalho, as leis trabalhistas. Leis de trabalho. Tia, eu botei leis do trabalho aí. Só leis de quê? Só botei leis do trabalho e não as leis do trabalho, tá bom? Sim, mas tem duas leis, né, João, que está falando isso? Tem duas leis aí em cima. Pode acertar. E aí, gente, de que maneira você chegou a essa conclusão? Por quê? Eu coloquei diferente. Eu coloquei na primeira os direitos do trabalhador. Show. Fala, João. Tia, na que você colocou os direitos dos trabalhadores, eu coloquei os direitos dos trabalhadores. Isso. Tá certo. O texto, né, acima, né, João? Hein? João Gabriel. Oi. O que você falou? Pelos dois artigos da Disponibiliza e a Segundo os Direitos do Trabalhador. Show, muito bem. Então, são... Ô, tia. Oi. Você já disse A, B? Não, mamãe, ainda estou na A, Isabela. Ah, tá. Ah, tá. Gente, então, no texto, está falando sobre os trechinhos sobre as leis de trabalho, né? Apresentando aí o artigo de lei que revela leis trabalhistas, tá ok? No, letra B. De acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo, gente? Ao trabalhador do trabalhador. Isso. É isso que todo mundo botou? Tia, eu botei para o trabalhador. Eu coloquei para o trabalhador, tia. Eu botei para o trabalhador. Sim, minha moça, já falou, a tia escutou. Ah, tá. Só isso? Sim, tia. Eu coloquei a tia. Ok. Muito bem. Isso. Agora a gente vai para a página 262. Tia, como eu tenho que fazer a letra A? Ô, tia, espere um pouquinho. Espero. Mas, Bruninha, por que que... Você copiou aí? Não copiei não. Tia. Oi, Maria do Largo da Nascimento. Tia, liga meu microfone aqui. Tia. Oi, tia. Oi, Isabela. Tá certo, Bruninha? A minha agenda não tá muito bonita, não. É o quê, Isabela? A minha agenda não tá muito bonita, não. Tá bom. Mas tem que fazer agenda, né? Sim. Ô, tia, a minha internet caiu, mas já voltei. Ok. Ô, tia. Oi, Pedro. Eu copiei a letra A, porque eu não entendi. É o quê, Pedro? Eu copiei a letra A, porque eu não entendi. Aham. Ok. Gente, a gente tem que ver aí o nosso tempinho, porque a gente tá fazendo o deverzinho, claro que a gente tem que fazer devagar e entendendo. Mas a tia vai ter que estipular uns minutos pra vocês fazerem as atividades, porque a gente às vezes uma páginazinha pequenininha, a gente tá levando um tempão pra fazer. E aí, o que acontece? Os aluninhos não estão fazendo as tarefas esperando a tia dar a resposta. Aí, quando a tia dá a resposta, a tia tem que esperar vocês copiarem as respostas. Lembra na sala de aula o que a tia falava sobre as correções? Correção é pra gente conferir o que a gente tem que fazer. Lembra? Conferiu o que a tia já passou. Então, não tem necessidade da tia ficar um tempão esperando vocês copiarem resposta. O que é pra vocês fazerem e corrigirem com a tia. Tia, já pode ir pra próxima página. É, também pode. Não, mas eu vou, com certeza. Ô, tia, já pode ir pra próxima página. Não, mas a tia já, a gente combinou isso, quando a gente tava na salinha de aula. Quando é correção, a gente corrige o que a gente já fez. Não espera a tia copiar as coisas, não. Porque a tia não vai esperar na tela. É pra gente tentar fazer o dever, senão a gente não aprende. Entendeu, galerinha? Na hora que a tia tá passando o dever, eu sei que muitos ficam com a câmera desligada. Mas outros ficam com a câmera ligada. E a tia, às vezes, percebe que tem coleguinha que não faz o dever esperando a tia corrigir. Vamos lá, gente. Continuando aí nossa página 262. Tá aí, ó. A importância do trabalho no dia a dia. Qual a importância do trabalho nos dias de hoje, gente? Tá? Olha aí, ó. Lê pra tia. Deixa a tia ver aqui. Daniel! Dani? Tia? Oi, Isabela. Depois eu posso ler. Espera um pouquinho, que eu acho que você já leu, não já? É, é que eu já leio, não. Oi, tia. Eu sei, meu amor, mas a tia tem que dar oportunidade pra todo mundo. Oi, tia. Oi, Bruninha. Cadê do Daniel? Eu leio desde semana passada. Ó, quem começar a pedir, quem começar a pedir, não vai ler. Lembra? João Vitor. João Vitor. Oi. Lê pra tia, meu amor, o título e esse pedacinho aí, por favor. A importância do trabalho no dia a dia. Em troca do trabalho realismo, os pessoas recebem pagamento em dinheiro. É, com esse dinheiro, a gente supriu suas necessidades básicas. Veio a seguir. Isso, galerinha. Obrigada, João. Vocês lembram que a gente deu num capítulo que as pessoas recebem um pagamento mensal, pelo que trabalhou, pra suprir as necessidades deles, né? Seja num aluguel de uma moradia, na alimentação, em roupas, em serviços, né? Que precisa, tipo médico, essas coisas todas. Lembram? Maria Eduarda Nascimento, você tá prestando atenção na tia, Maria Eduarda Nascimento? Eu não acho. Então, olha os exemplos aí, olha. Com o dinheiro que recebe... Não vou ler, não. Vou pedir alguém pra ler, peraí. Tiago. Tiago. Lê pra tia esse primeiro quadrinho aí. Com o dinheiro que recebem por seu trabalho, as pessoas podem comprar itens necessários à sua alimentação, na fotografia, ao lado, pessoa comprando produtos em uma feira. Compra produtos em uma feira. Olha aí, com o dinheiro que as pessoas recebem, as pessoas têm que comprar alimentação, né, gente? Aí tem aí uma figura de uma pessoa fazendo compras, né, em uma feira. Ok, Tiagão. Maria Eduarda Souza. Pode ler pra tia, Maria Eduarda? Tudo que a gente quer é que a gente não precise comprar remédio, né, que a gente não fique doente, né, gente? Mas se a gente fica doente, né, a gente pode, trabalhando, ganhando um dinheirinho, a gente pode comprar esses remédios, né, gente? Mas aí na frente, João, Gabriel, você pode ler pra tia? Além disso, quando a gente consegue comprar produtos que necessitam, como peças, a gente tem que ver no ar e na fotografia, a pessoa observa roupas em uma loja. Isso, a gente também pode comprar roupas, né, gente, que a gente precisa, necessita comprar, né, com moderação, né, pegar o dinheiro todo e ir na loja, comprar tudo de roupa. Mas comprar, gente, vamos parar de brincar no chat? Vamos, Isabela Monteiro? Todo dia, né, gente, eu falo, né? Vamos lá, galerinha. E aí, Caio, eu leio pra tia a última informaçãozinha, a última informaçãozinha. Podem ainda ter uma moradia digna para viver, ao lado, fotografia de família em sua moradia. Ok, muito bem, é o que a tia falou, pode, né, com o dinheiro, necessita pagar uma moradia, né, para viver, muito bem. E as fotografias dessas páginas aí, gente, é, lê pra tia agora... Andrei, lê esse pedacinho aí, final aí, pra tia, ó. Esse aqui. Andrei, você já leu hoje, Andrei? A tia já botou... Bia Dias, tá por aí? Bia Dias? Ana Beatriz Maciel. Oi, tia. Lê pra tia esse pedacinho aí, por favor. As fotografias dessas páginas retratam pessoas que, por ter um trabalho, conseguem ter acesso a algumas de suas necessidades, como alimentação, saúde e vestuário. E isso, galerinha, então, isso aí foram alguns exemplos, por que a importância do trabalho, né, para que a gente possa se alimentar, para que possa pagar uma moradia digna, para que a gente possa comprar roupas quando necessitamos, comprar remédio quando a gente precisa, né, rezar para não precisar comprar remédio, né, gente? Mas, se a gente precisa comprar um remédio, a gente ter o dinheirinho para comprar, isso aí foram alguns exemplos, né, gente? E agora, me dizem aí, gente, o que acontece com as pessoas que não conseguem arranjar emprego, não conseguem emprego? O tia, tem gente que trabalha muito e consegue comprar uma casa para ela morar. É verdade, mas trabalhando, né? Aham, e tem gente, às vezes, tem gente que acha que esse negócio de internet não dá nada de trabalho, mas tem gente que ficou milionária por causa disso. É, mas tem outros tipos de trabalhos também, né? É verdade, né? Isso aí, eu não gosto muito desse não, mas eu prefiro o de trabalhar mesmo. Ok, alguém quer falar mais alguma coisa? O que acontece, gente? Eu, eu te... Diga, Maria Eduarda. As pessoas ficam desempregadas e ficam meio sem renda, né? Ficam sem renda para pagar, né, suas coisinhas, alimentação, moradia. Mais alguém quer falar alguma coisa? E aí, a gente começa a falar, gente, na próxima página, sobre isso daí. Já que a gente falou sobre quem não consegue emprego, a gente fala sobre o problema do desemprego, tá? Ingrid, tá por aí? Querida, lê o título e o primeiro parágrafo para a tia, por favor. Tá bom. O problema do desemprego. Tá bom. Embora os trabalhadores tenham conquistado vários direitos ao longo dos anos, Há muitas pessoas em situação de desempregos que encontram dificuldades para se alimentar, vestir-se e cuidar de sua saúde. Isso aí, gente. Nós falamos durante o capítulo que todo trabalhador tem direito à carteira assinada, né? Mas devido à necessidade de trabalhar, né? As pessoas precisam trabalhar, né? Tem alguns lugares que não assinam a carteira de trabalho. Então, como a pessoa está precisando trabalhar, o trabalhador acaba aceitando um trabalho sem que assinem a carteira, né? Olha aí, para conseguir dinheiro, muitas delas passam a realizar trabalhos informais. Ou seja, sem o registro da carteira de trabalho. Então, sem registrar na carteira de trabalho, ela não consegue depois lutar pelos direitos dela, né? E aí tem até um pedacinho aí embaixo, ó, trabalho voluntário. Vocês lembram que a gente já falou sobre trabalho voluntário? Já? O que era trabalho voluntário, né? Lembram? Sim. Então, falem. O que era trabalho voluntário? Quando você indica o seu tempo, quando você trabalha e não pede nada em troca... Peraí, o Mara Eduarda está falando. Fala, Mara Eduarda. Quando você trabalha e você não pede nada em troca... Isso aí, pelo simples fato de ficar satisfeito, porque está fazendo bem ao próximo, né, gente? Sim. Olha aí, ó. Você sabia que existem muitas pessoas que se dedicam ao trabalho sem receber pagamento? Olha aí, gente. Através dessa figura aí, a gente pode ver pessoas realizando trabalho voluntário. Ou seja, participando de projetos que têm como objetivo melhorar a sociedade. O trabalho voluntário pode ser realizado para defender o meio ambiente ou para ajudar pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, à alimentação e à cultura, por exemplo. Agora me respondem, galerinha. Vocês conhecem alguém que realiza esse tipo de trabalho voluntário? Vocês conhecem? Não. Não. Não conhecem? Não. Não. Tia. Oi, Ingrid. Não. Eu conheci a minha mãe. Peraí. Peraí que a tia vai te chamar, João Otávio, Ingrid. Ingrid. Peraí que a tia vai te chamar, Jô Otávio? É minha, ela trabalha lá na igreja. Ah, legal. Quem que você falou? Minha mãe. Isso, faz um trabalho voluntário, né? Fica feliz e ajuda o próximo. Muito bem, parabéns para ela. Obrigada. A tia, o tia, a minha tia. Ela trabalha na igreja aqui perto. Ah, legal. Muito bem. O tia, também tem minha dívida. Ela também é professora na catequese dela. Que legal, ajudando, né, meu amor? Isso aí. Então, esses aí são alguns exemplos de trabalho voluntário. Galerinha, a intenção era o seguinte. Passar a página 265 para casa, né? Esse deverzinho aqui, a tia ia passar em aula. Porém, faltam dois minutinhos para a nossa aula acabar. Vocês podem começar agora. E aí, terminam quando o nosso horário acabar. Como se fosse tarefa de casa, tá? Junto com a página 265. Mas podem começar agora, tá? Vou fazer o seguinte. Vou botar a agenda de novo no chat. Última vez, né? Por causa do nosso horáriozinho, galerinha. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Toda vez que a tia tem a oportunidade de... Só um minutinho, Isabela. De fazer vocês lerem, a tia vai fazer. Tá? Só que vocês têm que ter paciência, porque às vezes tem coleguinhas que ficam dias sem ler. Né? E a tia vai anotando aqui. Então, às vezes, a tia deixa de chamar um coleguinha. E aí, a gente tem que ter a compreensão que hoje eu não fui chamada, mas durante a semana eu posso ser chamada. Tá? Porque vocês sabem que a nossa salinha é cheia. Tem quase, ou às vezes, 30 alunos na salinha. E às vezes o texto é pequeno. Eu não tenho como botar num texto pequeno 30 aluninhos para ler. Então, se o aluninho não leu hoje, vai ler durante a semana. Só que a gente tem que ter a compreensão, tá? E paciência, tá bom, galerinha? É igual o dever de casa. Às vezes a tia prefere... Todo mundo respondendo junto. Mas quando eu vejo que está desorganizado, a tia faz um por um. Para todo mundo participar. Tia, eu não respondi. A gente tem que ter paciência nesse momento que a gente está, gente. Tá? De que a gente está nessa situação. Tá? Galerinha. Pá do livro 265, mais essa tarefinha 264 aí, ok? Porque essa 264 era para dar início agora, mas aí a tia não vai conseguir corrigir. Então, vocês podem fazer junto com o dever de casa essa 264, ok? E a agendinha no chat. Tia Tati está indo. Beijos, galerinha. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Pode falar.